A presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 1264 de 2019, para o qual designei como relator o deputado Raul Belém e o projeto de lei nº 2132 de 2020, para o qual avoquei a relatoria para mim. Informo que todas as votações serão nominais, devendo o deputado membro da comissão se manifestar se vota sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os requerimentos de segunda e terceira fase serão votados em bloco, após a leitura de todos, dentro de cada fase específica. Os membros da comissão poderão discutir os projetos pautados nos termos do artigo 137 do regimento interno, devendo se inscrever digitalmente, expressamente, para discutir no chat online. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever digitalmente, expressamente, declaração de voto no chat online. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1900 de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Léo Portela, que institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1900 de 2015, de autoria do deputado Léo Portela, a proposição em epígrafe institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, para que sobre ele seja emitido parecer quanto ao mérito. O projeto de lei em análise pretende instituir política com vista ao tratamento e à reciclagem de resíduos de óleo e gorduras de origem animal e vegetal. Em seus artigos 1º e 2º, a proposição elenca os objetivos e as diretrizes da referida política. Em seu artigo 3º, estabelece que as responsabilidades relativas à política serão compartilhadas entre os agentes públicos e privados, responsáveis pelos serviços ligados à coleta, ao transporte, ao armazenamento, ao tratamento, à reciclagem e à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos. Em sua justificação, o autor argumenta que o projeto objetiva estabelecer um regulamento técnico específico com o propósito de minimizar o descarte irregular desses resíduos, reduzindo, com isso, o impacto ambiental decorrente da ausência de um programa para seu tratamento e de estabelecer normas para sua coleta e destinação de modo mais adequado. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a destinação adequada dos resíduos de óleo e gorduras insere-se nos postulados das políticas estaduais de meio ambiente e de resíduos sólidos, que pressupõe, entre outros aspectos, o combate à poluição ambiental, o estímulo à redução de geração de resíduos e à reciclagem, o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados. A Comissão também ressaltou que os aspectos centrais da proposição já estão contemplados pelo ordenamento jurídico vigente, sobretudo pela Lei nº 20.011, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário e da outras providências. Por esse motivo, apresentou o substitutivo nº 1, que altera a citada norma com vista a aperfeiçoar os objetivos e as diretrizes traçadas pela política em vigor. No que toca ao mérito, cumpre esclarecer que o descarte de óleos e gordura de origem residencial e comercial é necessariamente fonte importante de poluição, já que tanto seu despejo na rede de esgortes quanto seu descarte, junto com o lixo comum, impacta negativamente o meio ambiente. A alternativa mais adequada do ponto de vista ambiental para a destinação desses óleos e gorduras é a reciclagem, por exemplo, para a produção de sabões. É importante observar que, quando despejado na rede de esgoto, parte desse material fica retida no encanamento, o que favorece os entupimentos e a atração de pragas que podem causar doenças. Além disso, a parte do óleo que segue pelas vias coletoras acaba, em grande parte, alcançando os cursos d'água e contaminando os mananciais, já que apenas cerca de 49,5% da população urbana mineira é atendida por serviços de tratamento de esgoto, conforme dados de 2020 da Fundação Estadual de Meio Ambiente, FIAM. Dessa forma, por apresentar densidade inferior à da água e não ser solúvel nessa substância, quando alcança os corpos hídricos, os óleos posicionam-se acima da água, criando uma película que prejudica a entrada de luz e a oxigenação do ambiente. Esse cenário compromete os processos fotoquímicos e pode levar organismos aquáticos à morte. Mas, mesmo quando os esgostos são tratados, os óleos e as gorduras permanecem como passivo ambiental, já que também o material removido das árvores precisa receber destinação final. Nesse caso, o problema se assemelha aos óleos e às gorduras descartadas no lixo comum que, caso venham a entrar em contato com o solo, podem tanto provocar a impermeabilização de superfícies, o que reduz a recarga dos aquíferos e favorece enchentes, como infiltrar no solo, vindo a contaminar os lençóis freáticos. Este, infelizmente, tende a ser o destino de grande parte dos óleos e das gorduras de origem residencial e comercial descartados junto com os resíduos sólidos não reciclados, já que quase 45% dos municípios mineiros ainda dá destino ambientalmente inadequado aos resíduos sólidos urbanos produzidos em seus territórios, como indica o panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais em 2018, também elaborado pela FIAN. Tendo em conta os riscos da destinação dos óleos, das gorduras ao esgoto e aos lixões, verifica-se a urgência da efetiva implementação da Lei nº 20.011, de 2012, que almeja a universalização da reciclagem desses materiais. Por sermos favoráveis ao fortalecimento da norma, apoiamos o substitutivo apresentado pela comissão que nos precedeu. Lido o relatório, a presidência submeterá, em discussão, o parecer, alguma sem inscrição, a presidência submeterá o parecer à votação nominal, indagando cada membro após esse encerramento da discussão, por videoconferência ou presencialmente. que se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Deputado Carlos Pimenta, como vota? Deputado Carlos Pimenta? Eu voto favorável, presidente. Deputado Oswaldo Lopes, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado por três votos, o parecer do referido projeto. Projeto de lei nº 1243, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos no Estado. Na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Oswaldo Lopes, a proposta em análise dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos no Estado. Publicado no Diário do Legislativo, de 24 de 10 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da fórmula no substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito da proposição. A proposição assegura, em síntese, o fornecimento de alimentação e água aos animais de rua por qualquer cidadão nos espaços públicos. Em seu artigo 2º, estabelece critérios para a disponibilização do alimento e água aos animais. Além disso, veda que particular ou poder público impeça ou sancione a pessoa que fizer essa disponibilização. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça não visumou a iniciativa parlamentar, porém apresentou o substitutivo nº 1 por entender mais adequado e efetivo à demanda o acréscimo do dispositivo sobre o assunto à Lei nº 21.970, de 2016, que dispõe sobre a proteção, identificação e o controle populacional de cães e gados. Quanto ao mérito, destacamos que, nos últimos anos, o Estado tem aperfeiçoado a política pública de proteção aos animais, em especial no que diz respeito aos maus-tratos, controle populacional e de zoonose e ao bem-estar desses seres. Inegável que, apesar de existirem instrumentos para o controle populacional, ainda é grande o número de animais em situação de rua e àqueles considerados animais comunitários. A título de exemplo, segundo dados do Centro de Controle de Zoonose da capital, no início de 2019, foram resgatados das ruas cerca de 1.400 cães e gatos, dos quais apenas 180 foram procurados por seus donos ou foram adotados. Então, quase 90% desses animais retornaram às ruas, depois de serem examinados, castrados, vermifugados e microchipados. E esse número mostra apenas o município de Belo Horizonte. A proposição é voltada ao bem-estar de animais que foram abandonados nas ruas ou que não possuem um lar único definido e, portanto, ficam dependentes da ajuda e fornecimento de alimentos e águas por voluntários. No entanto, devido ao desconhecimento ou ausência de informação, algumas pessoas criam entradas ao fornecimento desses alimentos básicos à sobrevivência dos animais em situação de rua. Por isso, entendemos que a proposta em análise busca enriquecer a política pública de proteção aos animais, ao permitir resguardar aos cães e gatos da rua alimento e água adequados de forma voluntária, sem que haja repressão por parte do Estado ou de qualquer terceiro. Desse modo, propomos emenda ao substitutivo número 1, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, para caracterizar como maus-tratos quaisquer ações que impeçam o fornecimento de água e alimento a esses animais e para determinar a aplicação das sanções legais correspondentes em respeito ao artigo número 1, inciso 1, e artigo número 2 da Lei nº 22.231, de 2016, e artigo 16 da Lei nº 7.772, de 1980. Lido o relatório, passa-se a discussão, eu... não há escrito, eu faço, eu quero... você me escreve aqui... quero parabenizar o deputado Oswaldo Lopes pela propositura dessa matéria, deputado Oswaldo Lopes, um companheiro, e deputado também Carlos Pimenta, que sempre apoiou todos os projetos em relação ao bem-estar, à defesa dos animais e ao bem-estar dos animais, deputado que faz isso em nome da sua filha, que também é uma grande defensora, mas parabenizar o deputado Oswaldo Lopes, nós, o nosso gabinete, tenho certeza que o gabinete de vossa silência também, recebe inúmeras reclamações de centenas de cidades, onde o poder público é de forma, por desconhecimento, oprime os cidadãos que oferecem alimento e comida aos animais. Eu falo por desconhecimento que esses animais vão procurar alimento e água em algum lugar, e, na maioria das vezes, é no lixo, é invadindo casas, e os animais em situação de rua têm que ter dignidade. Nós vivemos num momento, deputado Oswaldo Lopes, não existe possibilidade, nenhuma prefeitura, eu falo isso sempre, nenhuma prefeitura tem condições financeiras e técnicas de recolher todos os animais em situação de rua e tutelar todos eles, garantindo o bem-estar a todos eles. E, com isso, fica inevitável nós reconhecermos a figura do animal comunitário como um animal que tem direito, e o poder público tem dever de zelar pela sua saúde, pela sua segurança e pelo seu bem-estar. Então, diante disso, eu parabenizo, deputado Oswaldo Lopes, a proposta, nós sugerimos aí uma alteração para que o ato de proibição ou de coibir seja também considerado, segundo a nossa lei 22.231, maus tratos aos animais. Então, parabenizo o deputado Oswaldo Lopes. Como não há mais oradores escritos para discussão, encerra essa discussão, a presidência submete o parecer à votação nominal e eu indago o deputado Oswaldo Lopes o seu voto. Deputado Oswaldo Lopes. Presidente, voto de acordo com o substitutivo. Voto sim. Estava em dúvida no seu voto, deputado Oswaldo Lopes. Ah, nunca, né? Um grande abraço, Rogênio. Cara, amigo, Carlos Pimenta, como vota? Eu também quero parabenizar o Oswaldo pela proposta, um projeto bacana, principalmente nessa época que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, que aumentou muito o número de animais abandonados, principalmente cães e gatos. e esse projeto, ele é fruto de uma pessoa que entende o que está acontecendo, que vive o problema, que sofre com os problemas. Então, com os meus votos de congratulações, meu voto é sim. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Aprovado o relatório do projeto de lei de autoria, deputado Oswaldo Lopes, de número 1243, de 2019. Passe a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Oswaldo Lopes solicitando a retirada dos requerimentos nº 62, 104, 1617, 1657, 3.781, 4.115, 4.396, 4.405, 4.406, 4.407, 4.408, 4.409 e 4.410 de 2019 por terem perdido o objeto. Em votação, requerimento do deputado Oswaldo Lopes. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Eu voto favorável, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. O deputado Noraldino vota sim. Aprovado o requerimento do deputado Oswaldo Lopes. Requerimento número 24 de 2019 de autoria deputado Gustavo Santana. Requerimento número 51 de 2009 de autoria deputado Coronel Henrique. Requerimento requerimento número 24 de 2019 deputado Gustavo Santana requer que seja encaminhado ao presidente da República de providências para inclusão no programa de transposição das águas do Rio São Francisco da recuperação das nascentes dos rios como etapa primordial com observância especial ao estado de Minas Gerais onde se encontra o nascente do Rio São Francisco Rio de Integração Nacional. Autor deputado Gustavo Santana requerimento número 51 de 2019 requer que seja formulado manifestação de apoio ao Instituto Mineiro de Agropecuária IMA pelos relevantes serviços prestados por seus profissionais em prol do resgate e atendimento aos animais atingidos pelo rompimento da barragem 1 do Correio Feijão em Brumadinho autoria deputado Coronel Henrique. Requerimento número 53 de 2019 também de autoria deputado Coronel Henrique requer que seja formulado manifestação de apoio à Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais Anclivepa Minas pelos relevantes serviços prestados em relação ao resgate e atendimento aos animais atingidos pelo rompimento da barragem. Requerimento número 2.722 de 2019 de autoria do deputado Cristiano Silveira requer que seja caminhada a companhia de saneamento Copasa de Minas Gerais pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias de que essa empresa estaria jogando esgoto sem o devido tratamento no Rio Araçuaí no município do mesmo nome provocando aumento da poluição dia a dia que configura grave atentado ao meio ambiente e exige uma ação urgente e eficaz por parte da referida companhia. Autoria do deputado Cristiano Silveira requer o requerimento de número 2.728 de 2019 requer que seja encaminhada a Copasa e a Copanor pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias de que a Copanor estaria lançando esgoto diretamente no Rio Gravatá na comunidade de Alfredo Graça no município de Araçuaí bem como averiguadas irregularidades e problemas com a instalação de forças sépticas nas residências. requerimento número 4.110 de 2019 requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado e Meio Ambiente pedido de providências para fiscalizar o cumprimento das condicionantes obrigatórias para o uso de herbicidas inclusive com impedimento total do acesso de pessoas e animais a essas áreas no município de Turmalina e Minas Nova. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos de número 4.111 de 2019 requer que seja encaminhado a SEMAD e ao IGAM pedido de providências para proceder a verificação da situação das autorgas de água concedida na região do Vale do Jequitinhonha tendo em vista a crise hídrica vivenciada na região. Requerimento número 4.112 requer que seja encaminhado a SEMAD ao IEF e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para proceder a verificação dos licenciamentos concedidos às empresas de monocultura de eucalipto no Vale do Jequitinhonha bem como fiscalização dessas empresas e o cumprimento das condicionantes obrigatórias contidas nas licenças e da legislação vigente. De autoria também da Comissão de Direitos Humanos outro requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos de número 4.118 de 2019 requer que seja encaminhado a SEMAD ao IEF ao MPMG pedido de providências para verificar a situação dos rios e afluentes na região do Vale de Jequitinhonha que estão secando e morrendo em razão do cultivo de eucalipto na região conforme diversas denúncias apresentadas na 49ª reunião extraordinária destinada a debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura de eucalipto no Vale de Jequitinhonha bem como os conflitos socioambientais e os impactos negativos do plantio de eucalipto no semiárido mineiro. Outro requerimento de número 4.134 de 2019 da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada a SEMAR de pedido de providências com vista à fiscalização quanto ao uso de água para o resfriamento dos fornos na produção de carvão na região situada entre os municípios de Capelinha Minas Nova Turmalina Veredinha e Itamarandiba bem como bem como quanto a grande emissão de fumaça decorrente dessa atividade de autoria da Comissão de Participação Popular outro requerimento de número 4.136 de 2019 de autoria da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e ao Ministério por pedido de providências para aceleração do processo de investigação sobre o possível aterramento de agrotóxicos Aldrin e outras substâncias agrotóxicos no município de Itamarandiba em área próxima à comunidade de Mandigueiro e Vargem do Setubal outro requerimento de número 4.380 de 2019 de autoria da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que seja elaborado e desenvolvido o programa de educação ambiental nos municípios de Angelândia Capelinha Minas Nova e Turmalina em parceria com a Superintendência Regional de Ensino de Diamantina a Empresa de Assistência de Assistência Técnica e Extensão Rural Emater a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Prefeituras Municipais e Entidades da Sociedade Civil de Autoria da Comissão de Participação Popular Outro requerimento de Autoria também da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados pedido de providências para que não façam cortes orçamentares nos programas federais referente à convivência com a seca e ao combate à crise hídrica executados no Estado outro requerimento de número 4.385 de 2019 requer que seja encaminhada ao IGAM pedido de providências para que sejam fiscalizadas autorres de uso de água concedidos nos municípios integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Fanado quais sejam Minas Novas Turmalina Angelândia e Capelinha com vista a segurar a quantidade e a qualidade de água para os múltiplos usos existentes na região tendo em vista o quadro de degradação ambiental em que se encontra a Bacia autoria comissão de participação popular requerimento de número 4.388 de 2019 requer que seja encaminhado ao IEF pedido de providências para que seja articulado junto à Polícia Militar de Meio Ambiente a instalação de postos de fiscalização na região do Alto dos Bois no município de Angelândia com vista a segurar o cumprimento da legislação ambiental e atenuar a situação de decredação em que se conta a Bacia do Rio Fanado requerimento número 4.389 de 2019 também de autoria da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de providências para expansão do programa Pró-Mananciais incluindo a Bacia Hidrográfica do Rio Fanado e dos demais rios que formam a Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí de forma a atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontram essas bacias outro requerimento de número 4.390 de 2019 também da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada a SEMAD pedido de providências para executar o projeto de proteção e recuperação das nascentes de cerca de 40 corvos da bacia do Rio Fanado para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra essa bacia requerimento de número 4.391 de 2019 também da Comissão de Participação Popular que requer que seja encaminhada a SEDES pedido de providências para apoiar por meio do FIDRO do FUNDIR projetos relacionados à revitalização da bacia do Rio Fanado para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra essa bacia outro requerimento de número 4.392 de 2019 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedido de providências para apoiar por meio do FUNDIR do FIDRO projetos relacionados à revitalização da bacia do Rio Fanado para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra essa bacia outro requerimento de número 4.394 de 2019 também da Comissão de Participação Popular requer que seja encaminhada a COPAS a pedido de providências para ampliar a capacidade das estações de tratamento de esgoto nos municípios de Capelinha Minas Novas com vista a atenuar a situação de degradação ambiental que se encontra a bacia hidrográfica do Rio Fanado outro requerimento de número 4.402 de 2019 requer que seja encaminhada a Vale pedido de providências e pedido de providências para ressarcir a COPAS os gastos suportados pela empresa em fase de perda de potabilidade da água do Rio Paralperma especialmente no bairro Citrolândio no município de Betim após o rompimento da barragem ocorrido no dia 25 de 1 de 2019 outro requerimento de número 4.616 de 2020 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer que seja encaminhada a SEMAD ao Ministério Público e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que seja investigada denúncia de assoreamento do leito do Ribeirão de Arruda em Belo Horizonte por rochas de minérios de ferro rejeitos que teriam chegado às casas do bairro Vila Betânia inundadas durante as fortes chuvas de janeiro de 2020 requerimento da Comissão de Direitos Humanos de número 4.652 de 2020 requer que seja encaminhada ao IEF pedido de providências para que estabeleça parcerias com as associações rurais comunitárias do município de Rio Pardo de Minas para conservar as nascentes e a área de recarga de aquíferos situadas em terras públicas do Estado e o último requerimento dessa fase requerimento número 5.934 de 2020 requer que seja encaminhada à ANA pedido de informações acerca dos possíveis impactos sobre as águas do impedimento denominado usina hidrelétrica de Formoso ainda em fase de estudo e licenciamento ambiental previsto para ser implementado pela Quebec Engenharia no Rio São Francisco na região dos municípios de Pirapora e Buritizeiros bem como sobre a avaliação e o posicionamento da ANA acerca dos referidos em impacto requerimento número 223 de 2019 deputado de autoria deputado Bosco requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja instalado no município de Araxá uma sede da Superintendência Regional de Meio Ambiente Supran na região do Alto Paranaíba visto que há a previsão de elevar a 13 o número de sedes no Estado em votação os requerimentos como vota o deputado Carlos Pimenta presidente está ouvindo presidente é que eu estou com uma certa instabilidade aqui no aeroporto eu vou votar sim presidente mas antes eu quero chamar atenção para o requerimento do deputado Gustavo Santana quando ele encaminha ofício ao presidente da república solicitando que no processo de transposição das águas do São Francisco que o governo federal ele apoia inicialmente o projeto que já existe de revitalização das nascentes dos nossos rios a Barça de São Francisco que é composta de dezenas talvez centenas de rios a maioria deles riacho córregos pequenininhos que estão praticamente mortos hoje nessa seca que nós estamos enfrentando no norte de Minas 90% desses pequenos rios já secaram e não adianta nada a gente falar em transposição das águas do São Francisco se nós não tivermos efetivamente um processo de revitalização dessas pequenas nascentes então eu quero dar ênfase a esse projeto do Gustavo Santana e chamando a atenção também presidente o senhor já até tocou nesse assunto e eu acho que é pertinente que tão logo a gente tenha a volta da normalidade das nossas reuniões ou mesmo em processo remoto como nós estamos fazendo aqui que a gente promova um debate sobre esse sentido a gente está vendo aí toda hora falar sobre transposição o presidente da república ir lá para o Nordeste fazer festa com os resultados iniciais dessa transposição e Minas Gerais ficar calada sabendo que o São Francisco não terá água se esse processo de revitalização não acontecer e um outro projeto também importante que parece que agora tomou impulso que é a construção da barragem do Rio Jequitaí essa barragem ela tem três finalidades a mais importante é a regulamentação das águas do Rio São Francisco então serão duas barragens que serão construídas uma em Jequitaí e a outra alguns quilômetros acima do Rio Jequitaí e vai formar uma caixa d'água muito grande gigantesca e essa caixa d'água ela terá essa função de regularizar as águas do São Francisco faltou água nas chuvas as compotas são abertas e o Rio São Francisco recebe as águas do Jequitaí a segunda missão é geração de energia e a terceira função é além de projetos importantes na área de turismo ecoturismo e tudo vai ser o assentamento de mais de algumas milhares de famílias que receberão as águas projetos de irrigação todas por gravidade um projeto lindíssimo que já existe há 50 anos e que agora sim graças a participação do senador o Pacheco o Rodrigo Pacheco com a intervenção também dos senadores Anastasia e do Carlos Viana parece que o governo despertou para a importância desse projeto da construção dessas barragens do Rio Jequitaí então eu acho que o projeto é bacana o projeto é bom o requerimento é pertinente mas eu peço a vossa excelência que a gente já comece a pensar na possibilidade de fazermos uma audiência pública para que a gente chame o governo federal chame o governo do estado e veja em que pé que realmente está esse projeto de revitalização das pequenas dos pequenos cursos d'água dos riachos dos córregos e de rios importantes para que o São Francisco ele possa transpor as suas águas mas ter a sua nascente a sua base revitalizada o meu voto é favorável a todos os projetos muito obrigado deputado Carlos Pimenta como vota o deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente deputado Oswaldo Lopes vota sim deputado Noraldino vota sim aprovados os requerimentos deputado Carlos Pimenta eu solicitei aqui a assessoria da comissão para elaborar um requerimento de autoria de vossa excelência posso assinar com vossa excelência solicitando audiência pública para discutir a revitalização a revitalização peça o requerimento aqui não só você está fazendo aqui peça o requerimento do Gustavo Santana aqui a recuperação das nascentes do Rio São Francisco bem como a revitalização e recuperação dos cursos de água em relação ao Rio São Francisco eu já faço o requerimento aqui para que nós possamos aprovar e vossa excelência possa depois encaminhar aí quais serão a sugestão de convidados para essa importante audiência pública que seria de autoria do nobre deputado colega Carlos Pimenta eu agradeço eu agradeço Duraldino a presteza do senhor e da assessoria da comissão eu acho que o requerimento é importante é isso mesmo nós estamos querendo discutir a revitalização da bacia do Rio São Francisco que é composta de rios grandes como o Rio das Velhas o Rio Verde Grande que hoje praticamente está morto mas das pequenas e principalmente das dezenas de pequenas de pequenos cursos d'água de pequenos córregos de pequenos riachos que forma uma verdadeira malha capilar e que nutre a bacia do São Francisco eu acho que o requerimento é importante e posteriormente eu passarei a comissão uma sugestão de convidados para que eles possam participar dessa nossa audiência muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta registra aqui a presença da deputada Leninha passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Carlos Pimenta deputado requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado a SEMAD pedido de providências para que sejam contratados funcionários para trabalhar como vigilantes nos parques estaduais para que entre outras funções prevenir e controlar incêndios florestais requerimento deputado Tito Torres requer nos termos regimentais sendo encaminhado o diretor executivo da fundação Renova em Belo Horizonte pedido de providências de informações sobre o processo de reparação ambiental das áreas degradadas ao longo da bacia do Rio Doce devido ao rompimento da barragem de fundão em 2015 requerimento também do deputado Carlos Pimenta solicitando audiência pública para discutir a recuperação e a revitalização das nascentes dos cursos d'águas do Rio São Francisco que deságua no Rio São Francisco em votação aos requerimentos como voto do deputado Carlos Pimenta eu voto favorável presidente muito obrigado como voto deputado Oswaldo Lopes voto sim presidente voto sim deputado Noraldino estão aprovados os requerimentos faço a leitura passo a fazer leitura de requerimentos de nossa autoria o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja realizado a audiência pública para apresentação do panorama da gestão de recursos hídricos no estado de Minas Gerais e dos resultados do programa de consolidação do Pacto Nacional pela gestão das águas pró-gestão no ano de 2020 pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM outro requerimento requer nos termos regimentais que seja encaminhada a Polícia Civil do estado de Minas Gerais em Matutina pedido de providência para que a delegacia de Polícia Civil de Matutina apure e investigue em instaura inquérito policial convido a esclarecer a denúncia da ocorrência de crime de maus-tratos no dia 14 de outubro de 2020 em que vários cães foram envenenados e encontrados mortos na cidade como requerimento de acordo nos termos regimentais seja encaminhada a Polícia Civil da cidade de Ouro Branco pedido de providência para que a delegacia apure e investigue e instaura inquérito policial convido a esclarecer a denúncia de ocorrência de crime de maus-tratos a animais em que um cão comunitário foi morto após ser vítima de um tiro de chumbinho que atingiu seu coração em um ato de covardia outro requerimento também de acordo com os termos regimentais sendo encaminhada a Polícia Civil de Itabira para que a Pura investigue e instaura inquérito policial convido a esclarecer a denúncia da ocorrência de crime de maus-tratos a animais em que o cão ainda filhote foi encontrado ferido em estado grave e abandonado em um lote vago na madrugada do dia 14 de outubro de 2020 para que viesse a óbito todavia este felizmente foi socorrido por protetores de animais outro requerimento solicitando de acordo com o regimento interno pedido de encaminhamento a Polícia Civil de Lavras para que a Pura investigue e instaura inquérito convido a esclarecer a denúncia ocorrente de crime de maus-tratos em animais em que o cão foi abandonado dentro do saco de lixo e deixado em um terreno vazio porém o mesmo sendo resgatado felizmente e que infelizmente veio a óbito passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta para colocar em apreciação os requerimentos de nossa autoria uma palavra ao deputado Carlos Pimenta muito obrigado presidente eu coloco os requerimentos apresentados pelo deputado Noraldino em votação os senhores deputados me desculpe como vota o deputado Noraldino voto sim seu presidente muito bem como vota o deputado Oswaldo voto sim presidente muito bem nós também votamos favorável aos requerimentos apresentados pelo presidente computados três votos favoráveis eles estão aprovados e nós devolvemos neste momento a presidência ao deputado Noraldino Muito obrigado deputado Carlos Pimenta quero fazer menção aqui a presença da nossa querida amiga deputada Leninha muito bem vinda deputada Leninha a participar dessa importante comissão de meio ambiente deputada Leninha quer fazer uso da palavra Obrigada 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 presidente Noraldino Não eu só estou acompanhando a discussão que me interessa esse tema eu agradeço pela gentileza Obrigada Muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos Boa tarde a todos Obrigada